Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e quem é que eu vos trago hoje? A Huawei P40 Lite. Bom, é com muito prazer que trago então de novo um equipamento daquela marca que tem vindo a subir, sem dúvida, na consideração dos clientes, a nível fotografia principalmente. Bom, a Huawei que rivaliza há muito tempo com outras marcas, como nós sabemos, ali nos gamas médias, já há bastante tempo, e aquela linha P, temos, vá lá, o P10 Lite, o P20 Lite, depois o P30 Lite e agora o P40 Lite, sem dúvida, smartphones que vão deixar marca e acho que este vai ser mais uma boa opção, já sabem, meus amigos, o link na descrição para vocês adquirirem este smartphone e mais informações além destas que eu vou vos dar. Quero-vos também pedir para subscrever aqui o link na descrição, onde tenho então os meus grupos de pões e essas coisas todas, além de também clicarem lá no sininho para subscrever o canal e acompanhar todos os reviews que eu vou trazer. Hoje é aqui o unboxing, primeiras impressões sobre este smartphone, eu entretanto vou testá-lo nos próximos dias, quero saber a vossa opinião, se vão comprar o smartphone, independentemente agora disto que está aqui, esta indicação que está aqui, mas eu já vos vou mostrar mais à frente, e deixar-vos aqui com umas ideias deste gama média, desta marca chinesa, que traz aqui um display de 6.4 polegadas IPS, Full HD, temos aqui também o Kirin 810, um excelente processador a fazer mais de 300 mil pontos no Antutu, que será um smartphone bastante rápido para tudo o que vocês precisarem de fazer, acompanhado por 6GB de RAM de 128, o que é muito bom, e temos também, aqui neste smartphone, vocês ainda podem expandir a memória, através do novo NanoCard, que tem a opção, entretanto, ali na ranhura, mas eu já vos vou mostrar isso. Também, quero-vos dizer, entretanto, este smartphone tem aqui 4 câmeras, eu já vos vou mostrar isso, além depois da câmera frontal, temos NFC, que alguns smartphones depois não trazem, há muita gente a pedir já o NFC este trás, traz aqui também um diferencial, em vez de termos o leitor na parte traseira, o leitor vem para a parte lateral, também já vamos ver isso mais à frente, e temos o Android 10, além de uma bateria com um carregamento de 40 watts, o que carrega 70% em cerca de 30 minutos, o que são excelentes especificações para esta gama média da marca Huawei. Bom, eu quero-vos, entretanto, pedir para subscrever e para acompanhar o teu meu review nos próximos dias, fotografias e autonomia, além de outras coisas neste equipamento. Bom, vamos então abrir a caixa e ver o que temos aqui dentro. Ora, aqui, logo na parte frontal, temos então a App Gallery, temos aqui a indicação, já vamos ver isso mais à frente, P40 Lite, depois temos aqui, então, NART4SAL, isto é, entretanto, este equipamento não é só para teste, temos o CRUSH GREEN como cor, versão de 6.128, e está visto, aqui vamos abrir a caixa e conhecer o que vem aqui dentro. Ora, estou bastante curioso para testar este equipamento, ora, o que é que temos aqui dentro da caixa, ora, logo frente, temos então o smartphone, ora, já vamos ver isso, vamos já ligar, entretanto, como vos disse, o botão aqui na lateral, ora, vamos já ligar o smartphone, vamos ver se traz aqui alguma bateria, ok, traz, traz alguma autonomia, ora, de seguida, vamos ver o que está aqui, ora, entretanto, ele, tenho dúvida se ele traz aqui, capa, mas depois, entretanto, se trouxe a capa, aqui, neste que não é para venda, pode não trazer capa, mas eu, entretanto, depois vou verificar isso e mostro. Temos aqui a chavinha para abrir a porta, para colocar os cartões sim, ora, vamos aqui tirar isto, depois, aqui, temos aqui o cabo USB, USB tipo C, muito bom, também não poderia deixar de ser, não tinha lógica nenhuma ter a porta micro USB, nesta altura em que estamos, depois, aqui, claro, o carregador, em que vocês podem carregar, é cerca de 40 watts, o que é muito bom, muito rápido a carregar. Além disso, aqui na caixa, temos também, aqui, uns earphones, ora, com saída 3,5, interessante, temos aqui a ligação 3,5, o que é muito bom, sem dúvida. Bom, parece que não há aqui mais nada, dentro da caixa, não temos aqui mais nada, está visto, ora, um carregador, como vos disse, de 40 watts, muito bom, carregamento rápido de 40 watts. Ora, vamos, então, abrir a porta e conhecer aqui o smartphone, mas antes, também, já verificar aqui o peso, ora, tirar aqui as minhas primeiras impressões, a nível de peso, ora, um smartphone, apesar de cerca de 187 gramas, não é muito pesado, temos aqui uma bateria de 4200 mAh, e não é propriamente um smartphone muito pesado, para um ecrã de 6.4 polegadas, muito razoável, não é? Muito, mas muito razoável. Vou também retirar aqui, a película que está aqui na parte traseira, para vocês verem esta cor, que é fantástica mesmo, muito, muito, muito bonito mesmo. Gostei deste verde, um verde fantástico, vocês podem verificar, muito, mas muito bonito. Reparem nisto, reparem no brilho, no brilho disto, é muito, muito bom. Muito bonito o smartphone. Estes brilhos, estas diferenças de cor, conforme a luz, muito bom mesmo. Bom, já está ligado, já vamos fazer a configuração, vamos ver aqui a porta, a porta lateral, como vos disse, é uma porta dupla, e não temos aqui uma porta tripla, mas temos a opção de expandir a memória, com o tal cartão, temos então aqui a porta dupla. Bom, este é o primeiro smartphone, que eu recebo aqui, com o notch, ao lado esquerdo, sempre tive o notch aqui no centro, ou displays, sem o notch, nesta parte frontal, como outros, que eu tive anteriormente, mas este é o primeiro, sem dúvida, sem o notch, com o notch na lateral esquerda, entretanto, acho que já estive no lateral direito, mas este é o primeiro, lateral esquerdo, aqui a câmera frontal, que é de 16 megapixels. Bom, meus amigos, sem dúvida, o smartphone muito bonito, e vamos abordá-lo aqui, na parte exterior, agora temos então, aqui o microfone, para cancelamento de ruído, aqui temos então, a porta para o cabo USB, USB tipo C, microfone, plena de som, e a entrada 3,5 para os fones, muito bom, sem dúvida, um ponto positivo, temos aqui a entrada. Depois, na parte traseira, como vos disse, temos aqui 4 câmaras, uma câmera de 48 megapixels, não é? Com abertura f1.8, outra de 8 megapixels, f2.4, grande angular, depois temos uma de 2 megapixels, para macro, f2.4, e uma de 2 megapixels, f2.4, para o efeito desfoque, muito bom, além do LED flash, que é único, sem dúvida, um smartphone, muito, mas muito bonito. gostei, sem dúvida. Depois, esta lateral em alumínio, aqui temos o botão de volume, aqui o botão de power, que é o botão do leitor de impressões digitais, e já vos mostrei, lateral esquerda, para os cartões, e vamos à parte frontal, já se falei da câmera, temos então, um ecrã de 6.4 polegadas, full HD, muito bom, sem dúvida, gostei, gostei desta ideia. Ora, vamos aqui colocar no português de Portugal, fazer esta configuração inicial, e está feito, aqui concluir, damos a opção, nós utilizarmos então por gestos, será uma ideia no futuro, sem dúvida, acabar com as teclas aqui, os botões aqui na parte inferior, a Huawei, coloca-nos já aqui a hipótese. Ora, entretanto, vou aumentar aqui um pouco a luminosidade, para vocês verificarem, sem dúvida, um display fantástico, a Huawei nisto, evoluiu bastante, comparado com displays que eu vi ainda há poucos dias, um smartphone, com um display IPS antigo da Huawei, comparado com este, fantástico, sem dúvida, muito bom. Bom, vamos então aqui abordar um pouco o smartphone, ora, temos aqui, já algumas aplicações instaladas, da Huawei, é o App Gallery, temos também aqui, o calendário, o relógio, o bloco de notas, e essas coisas todas, e está visto, aqui a nível de aplicações. Bom, e se nós olharmos então, um pouco aqui para as definições, não encontramos então, a Play Store da Google, isto é muito simples, o que é que vocês têm de fazer, entrar aqui na App Gallery, clicar em seguinte, claro, têm que ligar ao Wi-Fi da vossa casa, como sempre, e é lógico que eu não vou aceder isto sem a internet, vamos colocar aqui Portugal, seguinte, concordar, e o que é que nós temos aqui, basicamente a Play Store, com todas as apps que vocês conhecem, estão a ver, tudo o que vocês quiserem instalar, estará aqui, vocês perguntam, Google Maps, não temos o Google Maps, imagino que vocês querem, olha, eu vou já instalar aqui, por exemplo, vou tirar aqui o TikTok, não quero, mas quero um Maps, acho que eu ainda quero um Maps, está aqui o Ear, o Ear serve, faz o mesmo, mesmo trabalho, faz o Maps, e dá-nos aqui uma ideia de aplicações, que nós podemos instalar, eu instalo já estas, mas vou-vos mostrar mais, temos ali o MbWay também, para instalar, aqui temos tudo, imagina que vocês queriam o Facebook, vamos aqui, vamos ao início, vamos aqui ao início, olha, entretanto, ele está-nos a pedir para fazer uma atualização, da AppGala, e podemos fazer aqui a atualização, imagino que vocês querem o Face, vão aqui, Face, o Facebook, agora, cá está, vamos voltar atrás, já teve aqui uma pequena atualização, vamos aguardar um pouco, acho que já dá, seguinte, concordar, agora, imagino que vocês querem o Face, todas as aplicações que vocês precisarem, oficial, é só pesquisarem o oficial, e vão ter então, a aplicação, é só transferir, aqui no início, transferir, seguinte, concordar, vão dar a permissão, conceder, e automaticamente vão descarregar, vão descargar a Play Store, atualizar o navegador, também, vamos atualizar isto tudo, e todas as aplicações, vocês vão conseguir instalar aqui, porque ele vai-vos dar uma opção, vocês através do navegador, acederem a algo, onde vocês possam descarregar, todas as aplicações, não será por problema, vocês quiserem ter tudo, vão ter tudo aqui, sem qualquer dificuldade, mesmo não tendo, a Play Store, da normal, como toda a gente conhece, e vocês instalam as aplicações, não tenham problemas nenhum, poderão instalar todas as aplicações, eu vou-vos trazer as aplicações, todas instaladas, e diz para descarregar, estão a ver, já aparece aqui, a opção transferir, depois clicam aqui, fazem transferir, e instalam, é um APK para normalíssimo, como vocês instalam outras aplicações, aqui será igual, já está a fazer a transferência, vamos instalar aqui o Facebook, que é para vos dar um exemplo, e instalar, abrir, claro que eu entretanto, nem vou colocar aqui a password, não vale a pena estar a colocar a password, mas estão a ver, que eu consegui instalar facilmente o Facebook, ali na pesquisa inicial, o que vocês têm, o que é que fazer é, vocês têm que, aqui dentro da App Gallery, pesquisar as oficiais, sinceramente, acho que não há necessidade, vocês aqui têm tudo, conseguiram baixar todas as aplicações, vocês podem reparar, aqui é só transferir, muito fácil, não vejo, não vejo aqui grande problema, em utilizar esta App Store, em vez da outra normal, que nós conhecemos, já sabem, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem-me aqui nos comentários, mas, será também, uma opção, de utilizarem o vosso smartphone, algumas pessoas, claro, que vão ficar na dúvida, vão à procura, aqui da Play Store, da Google, para instalar as aplicações, mas, dentro da App Gallery, vocês vão conseguir instalar tudo, e ainda tem aqui, muito mais aplicações, como vocês podem reparar, muitas imensas, aplicações, que vocês, olha, aqui temos o Fortnite, o TikTok, o Messenger Elite Pro, todas as aplicações, que nós conhecemos, até o MBWay, o português, se vocês quiserem, MBWay, cá está, é só instalar, já está a descarregar, e vão instalar aqui, o vosso smartphone. Agora, vamos aqui, sobre o telefone, e vamos verificar, a versão do Android é a versão 10, muito bom, sem dúvida, aqui já temos então, o Android 10, gostei, sem dúvida. Bom, estas são as primeiras ideias, o que é que nós vamos fazer agora, já testar aqui o leitor, vamos ver se isto funciona bem, agora, ok, como vocês vêm, o leitor é muito rápido, funciona muito bem, é só encostar, entretanto, vou experimentar com este dedo, a ver se consegue desbloquear, não, dá erro, mas se eu colocar aqui, o meu dedo, já está, já está a desbloquear, agora vamos experimentar, aqui o desbloqueio facial, é só puxar para cima, também é muito rápido, sem dúvida, vamos experimentar mais uma vez, é, muito rápido, sem dúvida, muito bom. Bom, agora de seguida, claro, vamos experimentar as câmaras, toda a gente gosta, toda a gente gosta da fotografia, aqui, nestes smartphones da Huawei, e vamos testar aqui, já com uma foto macro, vamos tentar apanhar aqui, estes pormenores, vamos já testar aqui isto, é outra coisa, sem dúvida, boas câmaras neste smartphone, posso dizer, a primeira impressão é muito boa, o foco é excelente, muito bom, eu sou sempre apologista, a primeira foto, deixa-nos logo uma ideia, da qualidade deste smartphone, e é fantástica, grande qualidade, sem dúvida, muito boa, a primeira foto é logo dizer, este smartphone é muito bom, a nível de fotografia, muito bom, ainda me estou aqui a habituar, a voltar atrás, mas é muito, é fantástico, e agora, vou aqui, a câmara frontal, vamos então tirar aqui, uma selfie, vamos ver a qualidade, também muito boa, sem dúvida, sem aquele efeito, a proliminamento, deixar aquilo muito lisinho, sem dúvida, a qualidade, está cá, está cá no smartphone, excelentes câmaras, posso dizer que está muito, muito bom, a primeira impressão é muito boa, deste smartphone, fantástico mesmo, eu de seguida, o que é que eu vou fazer, vou tirar mais fotografias, com este smartphone, vou fazer um review mais completo, vou utilizá-lo no meu dia a dia, e trazer-vos então, a minha opinião, sobre este gama média, da Huawei, que gostei bastante, é leve, aquela primeira impressão, é muito boa, é um smartphone leve, com imensas features, e depois, como vos disse, temos aqui também, cerca de 128 GB de demora interna, além dos 6 GB de RAM, o que vamos ter um smartphone muito rápido, também vos dizer, que aqui na câmera, vocês têm imensos efeitos, ora, aqui estamos no modo retrato, mas nós passámos aqui para a fotografia, reparem só, o que é que nós temos aqui, a realidade aumentada, temos o modo noite, temos o modo retrato, temos o modo fotografia normal, o modo vídeo, aqui no vídeo, só temos 1080 a 30 frames, poderia já ter o 4K, mas algumas pessoas dizem, para que o 4K, quando temos aqui isto, 1080 a 30, que é o que eu utilizo normalmente, claro que 1080 a 60, poderia ser uma alternativa, 4K no utilizo a maioria das vezes, bom, várias opções, em vídeo, em fotografia, meus amigos, entretanto, fiquem atentos ao canal, para acompanhar a minha review, não se esqueçam também, de subscrever, o mesmo, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.